Eu encontrei pessoas morando a bordo em boa parte dos lugares por onde eu passei, mas alguns lugares tem bem mais moradores de veleiros do que outros. Paraty e Angra, eu acredito que são os lugares onde mais moram pessoas, mas um lugar que cresce bastante em número de moradores e tem uma comunidade bem unida é o Saco da Ribeira em Ubatu. 25 barcos na última contagem em um grupo de WhatsApp. E é interessante notar que aqui tem um grupo cada vez maior de mulheres morando sozinhas a bordo. Eu já entrevistei a Fernanda, a Lucimara e tem ainda a Teodora que está se organizando para morar também e hoje eu vou entrevistar a Carla, que há pouco veio de uma travessia da África do Sul com o tio Spinelli que eu mostrei aqui nos episódios 226 e 227 e hoje mora no seu veleiro de 30 pés. O Saco da Ribeira tem algo de diferente. A grande maioria dos barcos estão em poitas, ou seja, boias presas em blocos de concreto ao fundo e não em piers, em clubes ou marinas. Embora o barco não esteja preso a um pira, onde teria eletricidade e água à vontade, é uma forma que eu gosto mais de viver a bordo, porque a privacidade e o contato com a natureza é bem maior. Boa tarde! Tudo bem? Obrigado! Eu conheci, não faz muito tempo, mas começou com a minha família, meu cunhado. Eu fui visitar ele e minha irmã, eles moram em Vancouver, no Canadá, e eu fui visitar. Eu nem sabia que ele velejava, na verdade. Ou se eu sabia, é um negócio que passou pela minha cabeça, sabe, e nunca dei atenção. Tipo, ah, velejava, nem sabia o que era um veleiro, né. E aí eu saí pra velejar com eles quando eu fui visitar, e era tipo um day sailor, assim, né. Então não era cabinado, nem nada, foi só eu e ele. Foi tipo, mega radical, nos primeiros cinco minutos eu achei que eu ia morrer, assim, sabe. Tipo, barco adernando, meu Deus, eu vou cair e tal. Mas depois ficou divertido. Mas daí foi só aquilo também, sabe. Também não despertou muito interesse. Mas aí eu fiz, enfim, isso foi em 2018. E um pouco antes da pandemia, eu fui encontrar um casal de amigos em Paraty. Que você conhece, inclusive, é o Cris e a Raíssa, que eles tinham o veleiro Mintaka. Ah, sim, 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 sim. É, do Periods of Love. Então, eu fui passar um final de semana com eles, eles moravam a bordo, e foi assim, magnífico, sabe. Tipo, eu veia a rotina deles, e tudo bem que eles me levaram pro saco do Mamanguá, uns lugares mágicos, assim, de Paraty, que você fica deslumbrada também, né. Você tem vários lugares muito legais. É, exato. Nossa, mas eu fiquei deslumbrada, eu, tipo, me identifiquei, assim, pra caramba. Falei assim, nossa, eu preciso aprender sobre isso, preciso buscar mais, quero conhecer. E eu acho que vocês já tinham até gravado o episódio com eles, né, porque eles comentaram no canal comigo, então aí, e eu tenho um pouco essa característica de buscar, aprender mais, né, então eu virei meio nerdzinha da vela, assim, sabe. Comecei a ler livro, ver canal, vários vídeos. Você tava me falando que é engenheira civil, né. É, exatamente. E aí, tipo, eu encontrei essa conexão, assim, também, sabe, porque, tipo, eu sou engenheira civil, mas eu não trabalho com engenharia, mas, de certa forma, é um conhecimento que tá por aqui, né, e quando eu cheguei no barco, esses livros aqui foram os livros que eu trouxe, né, mas eu cheguei no barco, ele tinha cinco livros, assim, né, ele tinha, tipo, o manual do motor, alguns outros livros, e ele tinha esse aqui. E eu sempre, e eu pegava os livros, assim, e eu folheava, né, porque vai que tinha alguma coisa dentro, né, uma carta, alguma coisa, uma dedicatória, né. É curiosíssimo, assim, né. E aí eu abri, eu vi isso daqui, eu vi esse carimbo aqui, a ribaçaia do Bruno. Esse cara foi o cara que a gente conheceu em Cape Town, assim que a gente chegou lá, foi o único brasileiro que tava lá em Cape Town, no Yacht Club, quando a gente chegou, e foi ele que me apresentou o Tony, que foi o comandante do barco que eu voltei. Né, e foi muito louco, porque no momento em que eu cheguei no barco, eu abri, tipo, o barco me deu um livro do Bruno, não foi o Bruno que me deu o livro. E tem um vídeo dele no canal também, eu descobri essa semana. É muito especial, quando eu vi ele, eu falei assim, caraca, mano, eu senti o barco mais, tipo, era o livro dele, né, não tinha muito a ver comigo, mas eu senti o barco mais meu só por isso, sabe? Porque, tipo, por essa conexão, assim, de pessoas que rolou do outro lado do oceano, assim, sabe? E tava acontecendo novamente agora. Foi muito louco, assim. Já tinha aqui na Ribeira, tipo, a Nucimara, né, tem você, tem a Fernanda, que eu entrevistei também, agora a Teodora, que você tá aqui, de um lado, escondida, em breve. Em breve. Pô, tem várias mulheres querendo morar a bordo, assim, né, tipo, com iniciativa e tal, né, e me fala um pouco também desse movimento, dessas meninas também, como é que tá sendo isso. É muito especial ter como referência mulheres aqui na Ribeira, né, e, tipo, foram elas que me receberam, assim, a partir do momento que o barco chegou, eu tava no barco, quem veio me receber foi a Fernanda e o Cimara, assim, sabe? Tipo, elas são minhas vizinhas agora, assim. Então, pessoalmente, é muito especial pra mim, porque, tipo, primeiro, traz essa questão de ser possível, né, de nós sermos capazes e que, tipo, a gente tá junto e a gente vai se apoiar e é uma questão realmente até de irmandade, assim mesmo, né, de, tipo, putz, qualquer dificuldade eu sei que eu posso contar com elas, né, e elas realmente me ajudaram muito, tem me ajudado muito, né, em qualquer dúvida, das dúvidas mais bobas possíveis, as mais complexas, assim. É uma questão de identificação, assim, né, e a gente sente o quanto tem sido, tá sendo fortalecido, né, tipo, a vela, as mulheres dentro da vela, assim, né, o quanto as mulheres têm realmente crescido e buscado seu espaço, né, enfim. É, uma questão, eu acho, de, assim, de exemplos, né, de histórias, porque, às vezes, trazem a força física, né, assim, como se todos os caras que velejassem fossem super fortes e grandes e... E como se a força resolvesse na vela, né, se, às vezes... Esse daqui é o Contratempo, então, é um Fast 310. Essa abertura que ele tem no contexto de engenheira civil, eu gosto muito da iluminação e da ventilação dele, assim, sabe, é algo que, pelo menos, pra mim, faz muita diferença. É a sensação de amplitude que ele tem por ter essa cabine, né, aberta, cabine de pro ali, né. É algo que eu gosto muito também é o mastro ser passante. Tipo, eu tenho umas pilhas que, pra mim, é tipo a espinha dorsal do barco, assim, sabe. Isso, né, só o problema, que o meu tem bastante também, e gosto, prefiro, mas é goteira. Às vezes rola umas goteirinhas, que trabalha ali. É, inclusive a gente chora um pouquinho. Quando tá chovendo, eu boto uns paninhos aqui, pra dar uma estancada. Mas esses dias eu tava, todo mundo fala assim, pô, barco dá muito problema, não sei o que lá. Aí eu fui numa casa, né, tipo, durou uns dias numa casa, que tava no... E lá ele é bela, e eu não tenho que casar, também tem problema, toda hora. Exato! Também tem um baldinho ali que você bota pra tirar a goteira, ou tem aquele movinho no cantinho da janela. A gente tem vontade de estar perto da natureza. Quase todo mundo vai, né? Mas assim, a natureza tem os efeitos colaterais da natureza, que é assim, tipo, tem mosquito, não é fácil acampar. É massa, eu adoro acampar, mas assim, tipo, uma semana, tipo, dois meses acampado, tem hora que talvez você queira mais algum conforto. Um conforto. Um conforto bem maior que uma barraca, digamos. É um pouco ao contrário do que a maioria das pessoas que querem mais conforto, mais conforto, mais conforto, né? Você sente isso aqui, tipo... Eu sinto que é um desapegar muito grande, assim, sabe? E é um entender realmente daquilo que a gente precisa pra viver, sabe? Então, eu tinha... Claro pra mim, por exemplo, quando eu tava buscando meu barco, algumas coisas que pra mim eram, né, premissas, assim, sabe? Eu queria um quarto pra chamar de meu, então uma cabine fechada, assim. Queria um banheiro que eu também pudesse fechar a porta, assim. A partir disso, tava tranquila, assim, sabe? Então, assim, de critérios mínimos de conforto eram esses pra mim, assim, sabe? Então, quando eu tava buscando meu barco, por exemplo, eu tava levando isso em consideração. Ao mesmo tempo que eu fui percebendo que, sei lá, alguns confortos que eu tinha em terra, hoje não me fazem falta, pelo menos ainda não me fizeram falta, assim, sabe? E tá sendo um simples desapegar, assim. É engraçado, eu acho que eu já morava a bordo antes de morar a bordo, assim, porque eu mentalizava tanto, assim, eu planejava tanto na minha cabeça e isso aqui estar morando a bordo foi, tipo, só mais... Foi tão simples quanto me mudar, trazer minhas coisas, assim, sabe? Quando eu venho até o Soco da Ribeira, eu gosto de ficar no Flamengo. É uma pequena enseada um pouco mais ao sul, uma milha mais ao sul do que o Soco da Ribeira e demora uns 20 minutos pra eu chegar com um bote de apoio no PIR, onde eu tenho acesso a comércio, mercado, etc. Mas eu acho bem mais bonito e bem mais calmo. E lá tem o que o Marcos, que eu já entrevistei aqui em outro episódio, chamo de Minhas Galinhas. São deles, apesar de que a Ana Lívia já tá meio que reivindicando a posse, já. Durante muito tempo você acompanhou aqui a luta do homem contra a máquina, que era eu tentando consertar meu outro motor, que era um motor que no passado teve, né, um passado glorioso e tal, mas eu sofri pra caramba. E hoje eu tenho um D130 da Volvo, que é um motor muito legal, e que me permitiu, claro que o objetivo principal da gente é velejar, é óbvio, né, mas ele permitiu com que eu escolhesse janelas que eu tava na dúvida se tinha vento ou não e tal, que foram importantes pra mim, até um monte de vídeo eu ia voltar, e com uma certa certeza de que o motor ia estar lá funcionando, e isso foi muito legal. Isso óbvio, né, porque o motor é novo e o motor de qualidade pra caramba, é a Volvo e tal, mas eu tive uma segurança a mais também por causa das revisões que foram feitas com uma galera que absolutamente entende esses motores, e especialmente agora, no período da garantia e tal, tem cinco anos de garantia, e aqui em Ubatuba foi a hora de fazer mais uma revisão dele. E por os lugares onde eu tenho passado, a galera é muito caprichosa, é assim, super limpa no barco, foi bem bacana mesmo, e uma dúvida que eu sempre tive, né, agora nessa viagem foi uma questão, por exemplo, porque você tem que fazer uma revisão a cada X horas, né, e aí eu ficava na cabeça assim, tá, mas se eu for velejar pra um lugar que não tem ninguém da Volvo pra fazer a revisão, o que que é, eu não posso ir lá ou vou perder a garantia e tal, e foi bem legal a Volvo esclarecer isso, que não, tem formas de você não perder a garantia, né, porque dependendo da situação, você mesmo pode fazer essa revisão com material original, né, da Volvo, as peças originais mesmo, e dentro do que diz o manual, e também, em casos extremos, se passar um pouco, também é feita uma avaliação, e eles podem até fazer uma readequação de garantia, então assim, aquele medo que eu achava assim, pô, se passar, se precisar de uma viagem que passar, sei lá, 20 horas além do que diz o manual e tal, eu vou perder a garantia, não é assim. Tem várias formas disso acontecer de uma forma tranquila, segura, e que o motor siga funcionando bem, né, então era um medo meio que ingênuo até nesse sentido, porque, poxa, eles foram bem razoáveis com essas questões, assim, e foi resolvido de uma forma muito legal. Então, eu nem preciso daqui deixar o meu testemunho de quanto eu sofria com o motor, e agora valeu a pena o investimento, assim, porque eu acho que vocês nunca mais ouviram falar de problema no motor aqui no Balanço, né, e não teve. A gente estava com a missão aqui também no Balanço de eliminar o consumo de água mineral e as suas garrafas, por vários motivos, porque é mais ecológico, porque é complicado ficar comprando e carregando também vários litros e quilos d'água por onde a gente anda, e também porque é caro. Platinsk, agora que eu vi, o que você está fazendo aí? Está sendo a mangueira já. Mangueira do quê? Da nossa nova água. Mas onde você está? Dentro da pia? É. Meu Deus. Vai ter água filtrada. Não consigo tirar o braço. Vai ter água filtrada, com esguicho aqui, ó. Chega de comprar 15 mil galões de água. Acabou, agro mineral. Desculpa aí, que eu não pensei agro mineral, mas não dá mais. Porque aí dá pra botar num galão, dá direto na panela, sabe? Sucesso. E aí, ocupa menos espaço. Ó, aquela bandeja ali é porque a gente teve goteira que choveu muito essa noite pinga aí, ó. Sempre tem um paninho aqui também. Cadê meu dedo? Ó, basicamente, podemos instalar lá embaixo da cama esse filtro aqui de água aqui, ó. Carvão ativado, super power. Vai durar um bastante. Aí a mangueira que eu estou instalando entra aqui nessa fininha aqui na saída. E na entrada aqui a mangueira que é de meia. Essa aqui é 5,16. Essa aqui é a meia. Que é o padrão das mangueiras de água do balanço aqui. E eu escolhi mais fininha aqui porque pra justamente conseguir passar ali no buraco que tinha. E também na pia. Não tem que ficar fazendo buraco novo. E tá bom. Gastei uma graninha, mas acho que em breve o custo de água mineral, se falar do custo ecológico, né? De ter um monte de garrafa por aí, vai ser bom. E aí também a autonomia, porque às vezes, por exemplo, a gente para em lugares, não dá pra ficar comprando água mineral. Tem que ter um estoque. A gente saiu pra uma mangueira agora. A gente já tem autonomia agora de internet. Exato. Agora que a gente não precisa mais fugir pra trabalhar. Agora que a gente vai virar ermitão. Tendo água, batata e frango, a gente sobrevive. Tem cloro pra consumo humano, umas pastilhazinhas. Eu escolhi esse lado aqui, né? Pra colocar, enfim, meus livros, alguns equipamentos do barco, piloto automático que tá por aqui. Tenho algumas apostilas, né? Descultos de vela também. Algumas coisinhas que eu quero instalar aqui ainda, né? Antena e tudo mais. Aqui eu tenho um armário em que eu guardo peças do motor, né? E os meus pirotécnicos estão aqui por enquanto. E aqui do outro lado, né? Acompanhando o lado da cozinha, é a minha dispensa, né? Então, enfim, é comida, algumas tigelas e tudo mais. Aqui eu tenho o compressor da geladeira e minhas panelas. Eu trabalho no instituto. Eu gerencio projetos dentro do instituto. Eu sempre trabalhei gerenciando projetos, né? Que é algo que eu acho que a engenharia também trouxe um pouco pra mim. Mas antes eu trabalhava numa consultoria de RH e agora eu trabalho nessa ONG, né? E aí, não que eu sentia falta de conectar, mas são conhecimentos que estão aqui e que a vela tá despertando muito dentro de mim, assim, né? E a conexão com a natureza, putz, é um negócio, assim, que me encantou. E tu acha que morar a bordo influenciou de alguma forma, assim, no teu trabalho? Tem funcionado, assim. Eu ainda tenho que me adaptar um pouco no barco em si, porque, por exemplo, eu sempre trabalhei remoto, né? Então, quanto a isso, eu não tive muitas dificuldades. E eu já tenho esse costume e essa rotina minha de... essa disciplina, né? De estar trabalhando de casa. Mas, por exemplo, hoje aqui no barco eu ainda não consigo carregar meu computador, né? Então, eu já criei minha rotininha, assim, que eu trabalho de manhã no barco, que é quando dura a bateria do computador. Aí eu saio, desço à tarde, vou pra terra, trabalho de um café, que eu tô carregando o computador e trabalhando de lá. Já aproveito e tomo meu banho em terra, né? Que tem ao mar, que tem o banho quente, porque aqui eu também não tenho boiler ainda. E aí eu volto pro barco e passo a noite aqui. Você não tem placa solar ainda? Placa eu tenho. Ah, tá. Placa eu tenho. Mas não é suficiente ainda pra cagar o notebook? Não, até que é. Até que é, mas eu ainda não criei ou sistema de conexão com 12 volts ou inversor. Eu ainda não tenho nenhum dos dois. Então, eu até tô com inversor, eu preciso instalar pra ela... Enfim, a placa solar eu pretendo aumentar também pra estar morando a bordo com conforto. Pra, por exemplo, usar a geladeira. Eu ainda não uso minha geladeira. Ela tá ali de depósito. Depósito do que eu trago. Mas são coisinhas que, assim, eu tô muito em paz também, que são coisinhas que eu vou evoluindo aos poucos, sabe? Hoje a internet pra trabalhar a bordo, eu acho que nem é tão difícil. Se você não quiser ficar em lugares mais isolados, não é um problema. Mas a energia é um pouco pior. Eu tenho duas placas solares no balanço que somam 550 watts e eu ando pensando muito, muito em colocar baterias de lítio no balanço. Aliás, eu tô aberto a parcerias com empresas que tenham soluções prontas pra veleiros, que sejam soluções bem pensadas, que não precisem adaptar muito ou testar muita coisa. Pô, e quiser fazer uma permuta aqui... E acho que ia ajudar o balanço em muita gente. Mas a nossa produção de energia aqui nas placas não é também... Ela dá pouco trabalho, é verdade. Mas de vez em quando a gente tem que dar uma limpada no que certos pássaros depositam ali. Me dá a vassoura e joga água. Tá bom. Eu acabei de fazer uma cirurgia muito séria, muito invasiva, porque eu tô muito fraca. Eu arranquei o maior dente da história. Tirou o cinza. Tirei. Como já é a tradição aqui no Hashtag Sal, vamos sortear mais um Day Charter por os apoiadores que apoiam com até 10 reais. E essa vez vai ser do barco Bejupirá, que eu já entrevistei no episódio 39, dá uma olhada lá se você não viu ainda. É um charter muito legal, é um barco grande e muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você é apoiador, é fácil. É só entrar lá no grupo do Telegram. Se você não tá lá ainda, tem o link aqui na descrição. É só clicar, fazer o login e entrar. Por lá a gente vai organizar esse sorteio. E se você não é apoiador do Hashtag Sal ainda, se você não é apoiador, é fácil também, porque é só você se tornar apoiador nesse link que aparece aqui, ou então lá embaixo tem outro link. E ajude esse canal, se você gosta, se acha que vale a pena, né? Não só por causa do Charter. O Charter é um mimo, né? Essas sorteias que a gente faz. De gratidão pra quem apoia a gente já há tantos anos, né? E a gente fica muito feliz de fazer isso. Mas porque você quer ver episódios do Hashtag Sal todo domingo das 10 da manhã e que a gente possa fazer eles. Então, entra lá no grupo do Telegram e participa do sorteio também. A gente tá esperando aqui uma condição meteorológica que não é muito comum em Ubatuba. Tá rajadas de 45 nós, vindas de Noroeste e depois Sudoeste. Então a gente trocou de poita porque onde a gente tava... A poita é fantástica, eu adoro ela, mas é muito perto das pedras no sentido que o vento tá levando. Então a gente pegou outra aqui que é uma poita boa, segundo amigos aqui. E vamos... A gente vai voltar depois pra lá, mas só em caráter emergencial aqui e a gente vai esperar esse vento que a gente espera que não seja muita coisa. Tenho certeza que vai ser um vento forte, né? Óbvio, na meteorologia três modelos meteorológicos mostram que vai ser forte. Mas aqui onde a gente tá a gente espera que seja mais abrigado a essa possibilidade. E eu dei uma preparada no barco em algumas coisas aqui. Deixa eu parar tudo certo. Eu tirei o lesijack pra arrumar e aí eu tive que amarrar aqui assim, uma lona aqui. A poita tá com dois cabos em cada cunho. E é isso aí, é isso aí. Estamos preparados. Tudo que der e vier. E aos poucos, começou a vir. Umas rajadas de 30 e poucos nós, no início. Às vezes caía pros 25, o que é mais ok. Mas, mais tarde na noite, apareceram rajadas entre 40 e 50 nós. A gente fica com um pouco de receio se o cabo vai aguentar, se outro barco vai soltar e bater em nós, mas, apesar de estarem alerta, tava tudo sob controle. No saco da Ribeira, só um barco se soltou, mas logo foi pego e não houve nenhum grande problema até onde a gente soube de manhã cedo, quando bateu essa luz. Passou o temporal, vamos fazer a trilha das sete fontes. É uma trilha de 25 minutos até uma praia no outro lado da península. E começa ali entre as casas do Flamengo. Depois de uma tempestade, tudo que é calmo, tudo que é lindo, ganha um valor maior. É como tirar a pedra do sapato. Um prazer na ausência daquilo que incomoda. Quanto mais alto o incômodo, maior a paz que se ganha. Chegando no topo. A nossa felicidade é muito complicada de entender, prever e até mesmo descrever o que é. Um dia chuvoso e frio como esse de repente se torna mágico só pela perspectiva em relação a ontem. Acabou caindo umas gotinhas aqui de chuva, mas acho que não vai chover mais. acho que são necessárias essas quedas e dificuldades na vida para que nossos saltos sejam ainda mais altos. Senão acabamos reclamando até dos dias ensolarados e quentes. Talvez o mau tempo garanta que esses dias bons tenham mais gosto, mais tempero. Acho que excesso de conforto, do ar-condicionado, do que vem pronto na sua mão tire o sabor dessas pequenas conquistas da vida. e com isso muito da graça dela também. Algumas coisas que caíram ontem com o vento. Até achei que devia ter caído mais coisa com o vento porque ontem de madrugada, não dá pra gravar, mas transformadores entraram em curto lá na Ribeira, ficou sem luz o tempo e tal. A gente estava no Flamengo e só via o clarão, via algumas vezes, o clarão em cima do morro. deve ter sido bem forte. É claro que ninguém escolhe passar dificuldades e talvez você esteja nesse momento passando por alguma e diga que é meio absurdo o que eu estou falando. Mas as dificuldades passam. Quando você olhar pra trás, vai notar que o que você ganhar vai ganhar com muito mais valor por ter percorrido esse caminho. E se eu destil minha vida em uma frase o que você imagina que vai mudar na tua vida agora que você está morando no veleiro? Qual é a tua expectativa fazendo esse movimento? Eu acho que a minha expectativa seria de reforçar realmente aquilo que é essencial pra mim, de realmente entender... Assim, eu estou muito feliz e eu me sinto muito contemplada de estar nesse ambiente aqui, de estar próximo ao selvagem, essa natureza selvagem, nessa comunidade, nesse um mês que eu estou vivendo aqui, tipo, minha vida social está melhor do que ficar atrando de Curitiba, assim, sabe? Mas todo mundo acha que a gente fica isolado no veleiro, né? Exato! E não fica! Tipo, é muito divertido, assim, sabe? Então, e é muito louco, então, tipo, essa expectativa, assim, né? De, putz, de crescer como pessoa nessa comunidade, de aprender muito, né? De aprender a viver a bordo nesse sentido também, de não só velejar, mas de, sei lá, lidar com o motor, lidar com a hidráulica, com a elétrica, tipo, são conhecimentos que eu preciso tirar do zero e eu estou disposta, sabe? E estou com paciência comigo mesmo, assim, sabe? Vou começar pequeno, sabe? Vou começar a fazer uma ligação de 12 volts aqui que eu nunca fiz, assim, e tipo, cara, depois que eu fizer, beleza, agora eu já sei fazer, vamos para a próxima. e tem muita gente que me fala assim, pô, eu quero morar a bordo, mas eu não sei nada, e eu falo assim, cara, isso temos em comum, porque eu quando comecei também não sabia nada, e todo mundo quando comecei não sabe nada, Exato! Uns começam mais cedo, mas é uma coisa que realmente, assim, para você fazer grandes viagens, talvez assim, comandando o barco, meu tio, sei lá, você sabe um monte de conhecimento diferente, mas não é uma coisa que você liga uma chave e vai, você vai durante anos e tem gente que dá a volta ao mundo e durante a viagem aprende, aprende, parando aos pouquinhos, né? Não, e você vai estar sempre aprendendo, uma coisa que você, quando você conversa, mesmo com os velejadores tipo, mais antigos, algo que eles sempre falam que o quanto é admirável a novela é o quanto você está sempre aprendendo, tipo, sempre, assim, sabe? E eu acho isso muito incrível, tipo, você está sempre exercitando isso, o negócio do aprendizado e você aprender por prazer, porque é algo que realmente, né, para quem gosta disso, assim, é algo que dá muito prazer, assim, e, poxa, é uma questão do dia a dia, assim, e você morar a bordo é muito legal também porque o fato de você morar a bordo você está, tipo, vivendo isso de uma forma muito intensa, então é a sua casa, você quer melhorar a sua casa também, né, você quer ter, né, se desenvolver e cuidar da sua casa desse jeito, e aqui tem a cozinha, então, a Bia, que eu não vou revelar porque ela tem segredos aqui dentro, não bateu a louça, tem histórias também, tem histórias aqui dentro, não dá tempo de levar a louça, isso daqui são verdurinhas que a Lucimara deixou, a Lucimara, ela sempre com as muambas de comida, o moranguinho ainda de sobremesa, a gente fez comprinhas de gorduras orgânicas aqui, aí aqui é a minha geladeira, é a fogãozinha, então também deixei aqui vários itensílios de cozinha, assim, né, aqui é meu quarto, então, é a cabine de popa, que é onde eu, enfim, me sinto mais confortável, eu me perguntei se podia entrar, tanto assim, na bagunça, fica à vontade, aqui vemos que temos obra acontecendo enquanto a gente dorme, enfim, eu tô em paz com isso, maravilha, aqui é a mesa de navegação barra a mesa de trabalho, que é onde eu tenho trabalhado agora, minha mamãe está trabalhando agora, e você consegue sentar de boa aí? Consegui, eu consigo, na minha, na minha, mais ou menos, assim, não trabalho nela, eu consigo, mas eu não consigo ficar muito tempo assim, então geralmente já tô assim já, que funciona também, ou vem pra mesa aqui no centro, exato, exato, mas eu tô pensando aqui já deixar tudo, eu ainda não instalei meu inversor, mas eu devo instalar meu inversor aqui embaixo, então deixar mais ou menos tudo concentrado aqui mesmo, tem uma tomadinha ali, dá pra botar o inversor centralizado, é, exato, exatamente, e aqui eu já deixei algumas coisinhas que eu uso no trabalho também, então elas estão mais aqui na mão, o estojo, os cadernos, e tudo mais, então tudo que eu quero e preciso, tá ou aqui, ou aqui embaixo da mesa de navegação, né, e banheiro, banheirinha é o bom o suficiente, pra poder, enfim, fazer o que um banheiro precisa, né, e a porta, que no caso era o meu requisito, fechar o banheiro, então essa é a casinha, aqui temos, né, o compartimento do motor, e o fora, jardim, jardim, exato, piscina é grande, né, como dizem, a barca é pequena, mas essa piscina, o quintal é grande, ah, eu gosto muito de ir lá, tomar o café da manhã lá fora, ou às vezes almoçar, então aqui, eu tenho geralmente almoçado direto na panela, e alguns momentos de veredade, eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo, várias vezes, então eu vou lá, cozinha, eu tô comendo, eu já sento lá fora, é bom que o ventinho já esfria, comida o suficiente, pra segurar a panela, foi o costume que você pegou depois da travessia, ou não? Sim, nossa, exato, tem várias coisas de travessia, que eu trago pro dia a dia, assim, né, por exemplo, eu tô na poita, mas eu tô encaixando as coisas, eu já penso, tipo, pô, isso daqui pode cair, assim, sabe, tipo, já tá tudo encaixado o suficiente, pra que, sei lá, espero que não caia, assim, né, se cair, não vai danificar, assim, sabe, que era algo que a gente vivia muito na travessia, e o fato de comer com colher, comer na panela, total, assim. Eu tenho a impressão que a gente, você falou da água, comida, cuidado e tal, né, são coisas básicas, assim, né, tipo aquelas pirâmides das necessidades humanas, sabe, assim, mas eu sinto que hoje a gente tá farto, assim, com exceções, tem gente que passa fome, mas, assim, se você comparar com, sei lá, idade média, ou coisa assim, a gente, a maioria, uma grande parte da população que a gente convive, não falta comida, não falta água, né, assim, e um teto, falta uma série de outras coisas e tal, mas, assim, parece que faltam experiências de verdade. Total. Assim, eu tenho uma conexão, eu, recentemente, vou dizer que é bem recente, assim, porque eu mais nova, putz, cresci na cidade, no interior e tudo mais, eu não tive tanto esse incentivo de conexões com a natureza, vamos dizer assim, né, mas, eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui fazer uma trilha em Ilha Bela, eu fiquei três dias acampando, enfim, e essa trilha, assim, me trouxe realmente essa conexão muito grande, e me mostrou realmente esse lado, me mostrou várias coisas, espiritualidade, divino, quanto a conexão com a natureza traz o melhor de nós, assim, né, e, assim, para mim, essas conexões com a natureza me trazem muito esse sentimento de estar viva, eu sei que é muito diferente para cada um, mas, para mim, é assim, eu encontrei um pouco essa fórmula, assim, sabe, eu me sinto viva quando eu estou com essa conexão, assim, ativa, né, vivendo essas experiências, e quando eu vivi essa primeira experiência, inclusive, né, no veleiro oceânico, ali, no saco do mamanguai, tipo, velejando, e o vento, e o barco respondendo a comandos, e, ao mesmo tempo, ele, é, sendo levado pelo vento e tudo mais, tipo, isso me trouxe um sentimento de unicidade muito louca, assim, né, e de dormir a bordo, de você deitar e ver a lua, ver o céu, o barulho da água batendo no casco, assim, sabe, tipo, me traz muito esse sentimento de conexão, e de estar viva, então, são experiências, assim, que para mim fazem muito sentido, e, e são coisas que eu vivia diariamente, assim, na travessia, sabe. Nós caímos, levantamos, escolhemos as batalhas que valem ser combatidas ou não, e seguimos. Colecionamos experiências pelo caminho, e cada uma delas, boa ou ruim, treina o nosso paladar para provar a vida, de uma forma diferente. Assim como quem aprende a gostar de vinho, precisa provar uvas diferentes, distinguir a acidez, o tanino, o corpo, se não passa meio batido por um vinho bom, a vida também precisa desse treino para ser apreciada. Se não passamos meio que batido por ela, a gente pode pôr a boca em algo rico, cheio de história e de cor, e nem notar. Ela pode escorrer para o estômago como se fosse um suco de caixinha barato, e você vai passar a vida inteira procurando algo perfeito no próximo destino, mas quando na verdade já passou, e você nem sentiu o gosto. Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu fico muito feliz que você tenha gostado do conteúdo, e se você já assistiu vários outros episódios, quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, e concorrer também a esses sorteios que a gente faz eventualmente, siga esse link que está aqui, ou lá na descrição, clica lá e torna-se um apoiador do Hashtag Sal. Te espero lá no nosso grupo do Telegram, ou então domingo às 10 da manhã em outro episódio.